e bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso espetacular canal abençoado em nome de Jesus como é que cês tão cês tão bem aqui em casa tá tudo bem graças a Deus hoje é sábado nós estamos nós estamos esperando a poltrona do Roberto chegar porque o pessoal já ligou porque a poltrona dele tá chegando porque a poltrona ele tá assim gente dá até dó o Roberto a maior parte do tempo ele passa na poltrona e tá dando dó de ver a poltrona dele jeito que tá ó gente a poltrona dele tá toda quebrada não tem mais condições de ele usar eu tenho muito dó porque todas as noites a maioria das vezes ele dorme aqui que ele não consegue dormir na cama por causa de refluxo por causa de refluxo por causa de falta de ar não é fácil a vida do Roberto não é fácil mas graças a Deus Papai do Céu tem nos abençoado e nós compramos a poltrona e a gente tava esperando que chegasse ontem e ele ficou triste que não chegou ontem eu falei fica tranquilo fica calmo que amanhã chega e é isso gente maravilhoso espetacular a poltrona vai chegar hoje antes do almoço glória a Deus é o Roberto tá descansando no quentinho a Blanca também tá descansando no cantinho dela acordou 6 horas da manhã hoje hoje eu vou cozinhar feijão e a Blanca vai comer feijão Roberto também e eu também e depois do almoço eu vou na casa da minha minha colega evangélica vou na casa dela para a gente orar para a gente lê a palavra para a gente conversar sobre Deus coisa que eu amo fazer então é isso pessoal até daqui a pouco então pessoal são 5 horas da tarde só agora eu voltei a falar com vocês a poltrona do Roberto chegou só que ele não tá muito satisfeito com a poltrona porque ela não deita a poltrona não deita muito como ele gostaria a poltrona deixa ele inclinado mas não é que nem a outra que deixa ele deitado e como a gente não tinha condições de ir para outra cidade porque ele tava precisando da poltrona urgente então foi essa que Deus preparou Deus seja louvado e é isso aí pessoal depois que a poltrona chegou eu fui tomar um banho me arrumei um pouquinho para mim poder ir na casa de uma amiga minha que ela é evangélica que aliás eu também sou evangélica e daí a gente conversou a gente leu a palavra a gente melhorou e é a minha válvula de escape é o meu passeio sempre que tem sempre que tem algum algum feriado no meio da semana eu vou na casa dela e todo sábado eu vou na casa dela glória a Deus e é isso gente tô muito feliz hoje muito 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 feliz hoje aconteceram coisas maravilhosas na minha vida hoje um dia eu vou poder contar pra vocês e é isso gente agora o roberto tá lá tomando banho eu cheguei do mercado agora comprei umas coisinhas para passar o fim de semana fim de semana no caso domingo né comprei umas coisinhas para passar no fim de semana que tava faltando aqui agora tô com fome vou tomar café e mais tarde me fala boa noite pra vocês ou amanhã cedo ele fala bom dia tá bom bom dia pessoal hoje estamos no domingo também frio aqui é o roberto não se adesta não conseguiu se se acostumar com a poltrona ainda porque a poltrona não deita então ele não não passou a noite legal porque a poltrona não inclina o tanto que ele queria que inclinasse ele tá ficando mais na cama do que na sala e eu estou lavando roupa e olha gente tempo tá assim ó pra quem gosta de frio ótimo mas eu não gosto de frio frio pra mim não é legal prefiro mil vezes o calor que o frio o calor a roupa seca mais rápido o calor ajuda a gente em tudo eu fiz assim ó eu ontem tomei banho e não tinha roupão para colocar porque tava sujo aí eu lavei eu lavei esse roupão aqui antigo e coloquei coloquei esse amaciante que eu amo sempre que dá eu compro desse amaciante aqui pra lavar com o motor roupão essas coisas eu tô lavando roupa aqui tá muito frio eu não é que esteja de mau humor mas está muito frio e eu não gosto de frio vou dizer pra vocês porque eu não gosto de frio eu não gosto de frio porque com frio a gente fica encolhido com frio a roupa não seca com frio a gente quase não consegue fazer nada então tipo eu sei que tem muitas pessoas que tem muito menos que eu né que é claro que eu sou grata por tudo que deus me me tem dado por tudo que deus é por tudo que eu tenho hoje sou muito grata a deus por tudo que eu tenho hoje só que eu não gosto do frio por por vários motivos porque tipo é se eu tivesse condições melhores poderia colocar um ar condicionado na casa e aí podia manter a casa quentinha né mas é isso gente eu não gosto do frio por causa disso porque o roberto sofre e isso me dói ontem ele deitou na poltrona e não conseguiu ficar deitado a poltrona não deita o suficiente pra ele e aí ele ficou tipo meio sentado na poltrona e agora eu creio eu creio e eu espero que ele vá dormir até ao meio dia que é o horário que ele consegue descansar então eu queria ter mais condições de dar mais conforto pra ele é isso é por isso que eu não gosto muito do frio vocês já sabem faz tempo aqui no canal que eu não gosto do frio né então é isso pessoal ontem foi um dia maravilhoso passei um dia maravilhoso ontem aí quando foi a noite ele começou tipo agonizar ele tava sentado na tava sentado ele tomou banho se trocou bonitinho dei medicação tudo bem tinha tava lá no quarto vendo tiktok aí do nada ele deu um grito aqui na sala como ele sempre faz eu cheguei aqui e falei o que que foi ele falou assim a porta deixa a porta aberta não sei o que não sei o que não sei o que eu falei fia a porta aberta ah tá então tipo ele tá sofrendo demais entendeu mas eu já entreguei na mão de Deus que seja feita a vontade de Deus eu tô dando o meu melhor tô cuidando dele e eu fico muito triste dele dele sofrer do jeito que tá sofrendo e é isso gente agora mesmo ele tá quietinho lá na caminha dele lá enroladinho lá eu tô lavando roupa eu já acordei a já acordei a blanca né já dei o iogurte da blanca tô enroladinho na coberta também e daqui a pouco eu vou fazer o almoço e depois do almoço vou deitar dormir porque tá frio é mais um motivo pra me deitar dormir né que vocês já sabem que eu deito dormir mas com o frio melhor ainda então é isso pessoal não quero trazer tristeza pra vocês aqui no canal eu só queria que o Roberto tivesse um pouquinho mais de conforto pra ele ficar pra ele ficar bem só isso conforto pro Roberto só isso que eu queria mas Deus sabe de todas as coisas como sempre pessoal roupa lavada quando vai secar só Deus sabe tô terminando de fazer a macarronada e é isso olha que da hora pessoal a blanca ela não gosta de macarrão com molho então a minha amiga evangélica ensinou ela fazer macarrão com queijo derretido e aí sim ela come um pratão de macarrão e eu fico super feliz agora aqui o meu macarrãozinho com moela de frango porque gente eu não largo de moela de frango a blanca falou que o macarrão dela é macarrão a molho branco é isso aí daqui a pouco o pai vai almoçar depois eu vou dormir bora da continuação do vlog do fim de semana são cinco e cinco da manhã fim de semana foi de chuva frio não saí de casa pra nada cozinha está armadinha loucinha está ali daqui a pouco eu vou tirar e agora eu vou fazer o meu cafezinho da manhã com o maridão é isso aí bora lá mais um pouquinho de segunda-feira então pessoal é já são nove e meia chovendo para caramba e o roberto não consegue levantar para trabalhar ele tá muito cansado e ele não consegue levantar para trabalhar e a chuva vai ser estendida até quarta-feira então esses dias vão ser difíceis mas Deus está no controle de tudo vai dar tudo certo do jeito que Deus quiser então eu vou encerrar esse vlog para vocês hoje porque não tem mais nada que vai acontecer hoje a única coisa que vai acontecer é que eu vou fazer feijão vou dar feijão para a blanca e não sei o que vai acontecer daqui para mais tarde eu vou tomar um cafezinho agora básico e vou fechar esse vlog segunda-feira porque hoje não vai render nada tá bom então eu espero muito que vocês tenham gostado pelo menos da minha companhia fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo um beijo no coração de todas as pessoas que estão me assistindo obrigada pelo carinho obrigada pela atenção obrigada pelos comentários até o próximo e aí e aí e aí